Olá meus amores, hoje eu vim fazer um vídeo que nem vai ser tão longo que é um vídeo de uma diquinha que eu vim trazer para vocês. Eu já tô aqui na cozinha porque é o lugar dessa dica porque tem a ver com os armários e aqui tem muito armário, mas antes de eu mostrar essa dica já se inscreve aqui no canal, deixa um like porque ajuda muito no engajamento e depois comenta o que vocês acharam e se vocês sabiam que isso existia também. Mostrando aqui minha cozinha já, ignora a pia suja, mas ela é a quantidade de armário que tem aqui. Tem muito armário nessa parte, eu contei são 23 depart... Ih, como é que chama agora, hein? Portas, tanto aqui na parte de baixo também e aí aproveitei essa diquinha e já comprei para outros lugares também que também tem esses armários planejados. O outro lugar aqui que eu tô falando é essa mesinha que também já veio planejada aqui no meu escritório, tem essas duas outras gavetas e dentro do banheiro também tem muitas gavetinhas. Muitas não, né? Bem menos que na cozinha, mas tem essas duas portas e essas três gavetas. E o que que aconteceu para me levar a comprar essa diquinha que eu vim mostrar para vocês? Tá vendo essa marca aqui? Tava muito maior, pior, porque eu quase amputei meu braço, porque eu passei e fui abaixar no negócio lá na cozinha. Nem lembro o que eu fui fazer direito. Menina, lasquei o braço nessa beirada dessas gavetas, esse negócio. É do babado isso daqui. Isso daqui é um negócio esquisito. E aí essas quininhas que são super assassinas, isso é um perigo aqui, porque esse negócio é muito fiado. Eu nem sei porque que as empresas vendem isso sem já ter pensado numa coisa melhor. E aí eu coloquei no Instagram que eu tinha tido esse problema, recebi umas mensagens. E aí eu achei essa loja também, essa loja aqui chama Marque Ferragens para Imóveis. Fica em Formiga, aqui em Minas. E eles entregam muito rápido. E aí tem essas ponteiras aqui, deixa eu pegar, ó. Ela vem, você compra, ela vem em conjunto. Vou deixar o preço aqui na tela, pra vocês verem. E vou deixar o link na descrição também, pra vocês comprarem. Inclusive, eu quero falar aqui primeiro da atendente que eu entrei em contato com ela pelo WhatsApp, Maria Gabriela. Gente, maravilhosa. Eu não sabia qual que era a medida, qual puxador que eu devia, né, qual essa tampinha que eu devia colocar aqui. E aí eu mandei foto pra ela com a fita métrica, assim, do lado. E ela me auxiliou, falou qual que era o tamanho certo. Maravilhosa. Ela nem vai ver esse vídeo, mas um beijo pra você, que foi perfeita. E elas vieram nessa cor aqui, cromadinha. E aí é só pegar e encaixar no armário. Ela vem em par, porque tem o lado certo, tá, pra colocar. Então, olha aqui, ó. Essa parte aqui, essa a gente vem, coloca aqui e empurra. Então, assim, a pressão dela aqui fica muito boa. Não solta fácil, ó. Eu tô puxando aqui, não sai. Só se eu puxar com força aqui, solta. E aí tampa bem a quininha. Olha aqui o tanto que protege. Tá vendo? Nem aqui em cima e nem aqui embaixo fica a amostra, né, a beiradinha. Então, ó, sem cortes. Vou colocar do outro lado. Pronto, ó. Já coloquei desse lado aqui. Coloquei desse lado aqui também. E agora é colocar no restante e sentir a proteção, né, meus amores? Só pra mostrar, já consegui colocar em todos. E uma coisa que pode acontecer é que, como o armário é bem juntinho, né, eles podem, na hora de fechar, ó, tá vendo? Não encostar. Mas aí é só você puxar um pouquinho o armário pro lado, que ele encaixa direitinho. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais curto que eu já fiz nesse canal, mas eu queria muito mostrar essa dica pra vocês, que tem armário planejado e que não vem com essa proteção. Uma amiga minha tinha me mandado até uma opção de silicone, mas eu acho que pra esse armário aqui não encaixa muito bem porque ia ficar soltando e aí tem que ficar cortando e tal, porque era vendido no metro, se eu não me engano. E assim, aí eu descobri essa opção e foi simplesmente incrível. Eu quero saber de vocês se vocês conheciam essa opção de proteção de armário planejado. E aí, como eu já falei, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Caso vocês queiram comprar, super confiável. Chegou muito rápido e eu consegui acompanhar o processo inteiro de transporte até chegar aqui. Então é basicamente isso, pessoal. Dá aquele engajamento, comenta, curte e se inscreve no canal também pra acompanhar todos os conteúdos. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!